Neste segmento vamos dar um passeio e este passeio é com o festival de inverno como nós temos feito todos os anos no mês de janeiro já há 15 anos. Esperamos de se fazer o número 16 em janeiro de 2022. Só se quiser participar entre em contato conosco. Fiquem aqui com imagens do festival de inverno do passado. Tivemos duas semanas de temperaturas maravilhosas em Caio Coco no Resorto Pestana. Todos os dias foram passados na praia ou nas piscinas relaxando e convivendo com amigos do festival de inverno. Em cada semana a gente de nós organizou um pool party, festa na piscina, para o nosso grupo e todos os presentes no resort. Música 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 O entretenimento foi a cargo do Dusson Luso, Nelson e Carlos, que animaram todos com as suas músicas clássicas e internacionais. Com os olhos bem sensuais, ela disse mais acima, já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima, e então eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo nas canetas. E ela disse mais acima, mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima, e dei-lhe um beijo no joelho, e ela logo respondeu. Os participantes do pool party dançaram em toda a área da piscina, incluindo na água. O que importa agora é curtir esse bailão, o timido da madeira. Quero ver tremer o chão, o chão vai tremer, o bicho vai pegar. São Fona vai janeiro, o herão vai levantar. São Fona vai janeiro, o bicho vai tremer, o bicho vai tremer, o bicho vai tremer. O par de piscina estava sempre a funcionar com cerveja e bebidas tropicais. Fona vai janeiro, o bicho vai tremer. Fona vai janeiro, o bicho vai tremer. Foram tardes muito divertidas e animadas com o grupo de Gente da Nossa no Festival de Inverno de 2014. E sim, eu estou a programar um festival de inverno para as pessoas que quiserem viajar connosco, que tenham as suas vacinas, para estarem seguras e esperamos de não ficarem doentes, porque as pessoas depois de estarem vacinadas estão-se a proteger a si, em caso que fiquem doentes, mas também podem ainda ter o Covid e também podem dar o Covid especialmente a outras pessoas que não têm a vacina. Só vamos ter muito cuidado, mas não vamos deixar a nossa vida ficar parada para sempre. Nós temos que começar uma vida de normalidade o máximo possível e é isso que estamos a fazer. Depois destes bons conselhos temos a parte final do programa Bom Dia de hoje. O Plano de Vacinação de Ontário contra a Covid-19 está a ajudar a parar o contágio e a salvar vidas. Até que sejamos todos vacinados, use máscara, lave as mãos e mantenha à distância. Conseguimos chegar até aqui juntos. E milhares de pessoas estão a ser vacinadas todos os dias em Ontário. A sua vez será em breve. Saiba mais sobre o Plano de Vacinação de Ontário. Pago pelo FEM de Ontário. Pago pelo FEM de Ontário. Estamos a chegar ao fim do programa Bom Dia e da programação de gente nossa. Os sinos estão de quarto, deve ser hora de ir para a missa. O vento aqui tem sempre este tocozinho no nosso quintal. Obrigada pela sua companhia desde as oito até agora às nove e meia da manhã. Espero que gostaram da nossa programação e que nos faça companhia todos os sábados aqui na City TV. Assim como também nas nossas redes sociais, quando quiser, ver este e outros programas nas nossas páginas do Facebook, do Instagram e do Twitter. Também no YouTube. É sempre um prazer estar na sua companhia. Vou fazer um pedido que continuem a apoiar o Luso Charities, apoiando o meu grupo, apoiando-o a mim. Podem ir à página da Volta, LusoVolta.org. LusoVolta.org. Vai ver lá o meu nome ou pode escrever Nelly Pedro. E depois pode apoiar-me a mim como uma das pessoas responsáveis pela equipa do grupo Amigos da Terceira Canada que estão a fazer uma engariação de fundos para ajudar o Luso Charities. Obrigada a todos mais uma vez pela sua companhia. Vamos continuar consigo para a semana aqui na City TV. Um beijinho. Bye bye. Um bom fim de semana a todos. Fiquem seguros o máximo possível. Mantenham o distanciamento e ainda usem as suas máscaras, por favor. Muito obrigada. Chin Radio and TV International, celebrating 54 years of multicultural broadcasting.